Música Camilha, Camilha te pega, te pega daqui, te pega de lá! Quando o mundo começar a falar sobre corrupção, a gente vai cortar, beleza? Ficou isso. Muito boa noite, estamos começando mais um debate. E com vocês os candidatos, Athena, Lincoln e Cleo. Qual são a primeira que eu tenho? Sim, Lincoln, será que a gente vai fazer a sua primeira pergunta? A minha primeira pergunta vai para a candidata, Cleo. Sim. Eu queria saber o que você vai fazer de inovador, de mudança, caso você ganhe, né? Eu acho bem improvável isso. Improvável também? Obrigada. Bem, eu pretendo mudar a lei de escravização. Eu pretendo tirar os idosos e as crianças e deixar só aqueles de meia idade escravizando, porque minhas pirâmides, né? Muitos mortos e isso causa mais problemas para mim. Muito obrigada, Cleo. Obrigada, seu tempo. Acabou. Vamos dar a nossa segunda sorteira. Senhora Athena, pode fazer a sua primeira pergunta? E a primeira pergunta vai para o Lincoln. Todos nós sabemos que depois que você foi reeleito, você criou novas regras, assim, né? Bem gravadas, por sinal. O que você pretende fazer com essas regras criadas? Primeiramente, assim, eu queria saltar um ponto. Eu acho que você devia usar um pouco da sabedoria sua e parar de fingir os direitos humanos com os meus direitos humanos, porque se você fosse um pouco sábia, você saberia que isso prejudicará a sua imagem. Muito obrigada, Cleo. Eu vou apagar no seu tempo. Acabou. Vamos dar a nossa terceira. Então, tem. Senhora Athena, por quê? Com essa? Pode fazer a sua primeira pergunta. Eu queria fazer a primeira pergunta à Athena, que disse que tem toda a sabedoria. O que você pretende renovar do governo de dentro para fora, que o que eu estou dizendo que quer? Primeiramente, eu gostaria de me defender de certas pessoas. Se vocês investissem mais na escola, quem sabe eu teria mais argumentos para dar? Mas, assim, eu pretendo tirar todos os corruptos desse lugar. Lá fora tem pessoas querendo ser ouvidas. E eu sei muito bem que vocês desviaram mais três exemplos. Muito obrigada, Cleo. Acabou. E vamos para mais uns comerciais. Hoje é mais um dia de um velho tempo que não terminou. Todos os nossos sonhos serão verdades e o de vocês nem começou. A verba que era sua, hoje ela é nossa, é de quem tiver, de quem tiver. Cuidado com a mídia, a mídia te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a mídia, a mídia te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a mídia, a mídia te pega, te pega daqui, te pega de lá. Cuidado com a mídia, a mídia te pega, te pega daqui, te pega de lá.